O novo Chevrolet Onix Plus é o carro mais econômico do país, segundo dados do Inmetro. O modelo faz até 17,7 km por litro de combustível. Olha só! Além de comemorar a liderança nas vendas do mercado brasileiro, a Chevrolet tem mais um motivo para fazer festa. O Inmetro confirmou o Onix Plus como o carro mais econômico do país. Na última divulgação do Inmetro, os testes com os modelos 2020, exclusivamente a combustão, mostraram o Chevrolet Onix Plus como grande destaque com números que impressionam e ajudam a alavancar ainda mais as vendas do veículo. Segundo o Inmetro, o Chevrolet Onix Plus é o carro mais econômico do país, com média de até 17,7 km por litro de gasolina na estrada. O número é referente à versão 1.0 Flex. A explicação para esse belo resultado, segundo a montadora, é o conjunto mecânico, além da aerodinâmica do novo Onix Plus, que contribuíram para o salto de 21% na eficiência energética do novo modelo em relação ao anterior. Os bons resultados dos testes também foram para a versão hatch do novo Onix 1.0 Flex, que se destacou no ranking com qualquer tipo de combustível, tanto em percurso urbano como no rodoviário, onde atinge média 16,7 km por litro de gasolina. Considerando os modelos equipados com motor turbo, Onix Plus também lidera o ranking do Inmetro com a melhor média, 17 km por litro de gasolina na estrada, seguido de perto do novo Onix Hatch, com média de 16 km por litro. Contribui para isso os pneus de baixa resistência à rolagem, a direção com assistência elétrica e o perfeito casamento do motor 1.0 turbo com a transmissão de seis marchas que equipa ambos. A Chevrolet não esconde que aguarda com expectativa o próximo relatório do Inmetro. A montadora aposta todas as fichas que o novo Tracker será considerado o SUV Flex mais econômico do Brasil. Os números oficiais de eficiência energética do novo SUV da Chevrolet, no entanto, já constam nas etiquetas do Inmetro que são coladas no para-brisa dos modelos expostos nas concessionárias para a melhor visualização dos consumidores. No caso do novo Tracker, todas as versões são equipadas com a nova família de motores Turbo Flex 1.0T ou 1.2T, que alcançam médias rodoviárias de até 14,8 km por litro e 13,5 km por litro, respectivamente, dependendo da configuração. O novo Tracker adota uma arquitetura mais avançada, que o deixou até 144 kg mais leve, contribuindo para a economia de combustível que chega a 17% em relação ao modelo anterior. Legenda Adriana Zanotto